Fala galera, beleza? MagicGamer aqui Estamos aqui iniciando mais vídeos de Minecraft Pacted Edition Mas aqui tem escrito Clube de Craft né? Gato faz dois Faz tempo que eu não trago vídeo né? Então eu vou trazer Eu vou trazer Mais um vídeo De mostrando casa Então essa casa Aqui eu tenho a sobrinha É né, já deu pra perceber Aqui Comecei na piscininha né? Bem ligado lindo Faz tempo que eu não trago vídeo Porque agora eu estou dormindo Bem tarde e acordo bem tarde E né? Vocês sabem Eu acordo lá com uma zoom Da tarde Aqui é a piscina Ó gente, isso é legal Aqui ó, olha ali embaixo Vai acender a luz ó Opa Olha lá, viu que brisa Agora aqui tem outro botão Ó Viu? Hehehe Uma da hora Que é O que? Pão bate ou um É Banheiro Vou sair na piscina depois Moderno Aqui é onde eu Nossa, eu preferi fazer um parkour ali legal Onde eu guardo minhas coisas aqui, sei lá É Esqueci os frutos Mentira Aqui é a churrasqueira Foda Que é garagem dos carros Mentira Onde eu deixo uma capa linda Eita 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 Eu voltei Como assim? É? Que brisa mano Que eu fiz Eu dei Acho que umas 3 voltas ali Fui retro E voltei no mesmo lugar né Mas Vou mostrar a parte legal Aqui ó Bem legal Olha Que é Mais cheio de vidro Que tudo Barandinha Bonito Nossa Que da hora Ah gente, olha que da hora Eu vou fazer um bagulho Vamos ver se consigo Pelo Cadê? Que merda Não consigo também Então eu não vou pegar ela pra Marta É tá Vamos continuar Aqui gente É mó legal Aqui ó Deixa eu pegar lá mais carne Nossa Não importa Pegar aqui e tal Olha que brisa mano Vocês já acham Aquela música Aliás eu vou colocar ele Turududu Turududu Turudu 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 Turududu Cadê? Ó Opa É mó Baú Ó e você vem aqui ó Que é um baú de fininho ó Pro seus amigos não roubar o diamante Aqui ó Olha aqui ó Ó lá Olha que eu tenho aqui Olha que eu tenho aqui Bonzão Opa Opa Deixa eu colocar ele aqui né Ah gente ó Que de brisa Aqui é o bagulho Mais legal Mentira Ó saia Que brisa Gostei 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 E lá eu já mostrei né Aqui a cozinha Bem pequena Sala e tal Tem uma cabeça ali Mas tudo bem Banheiro entupido Tá sem água tá Que é Que é Que é Eita 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 Cabecinha Eita Não falam Não falam É sei lá quem é o nome disso Meu quarto Olha aqui Bonito Eita Agora que eu fui percebendo em cima Meu Deus Meu Deus Ó É Aqui coloca as minhas roupas Ó Tudo roupa de ferro tá Ó Pera aí Vou ver Deixa aqui Deixa aqui no meu baú Vamos ver se vai aparecer Ó Não aparece Porque aqui tá sem nada Tem que colocar Esse negócio ali Porque ali é o O Guarda-roupa Automático É assim que eu tava Oxê Eita Mentira Eu vou subir lá em cima Ali é meu notebook Zica As casas assim correm uma perigosa Ah 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 Essa daqui eu já vi Já Mentira Daqui não tem nada né Nenhum dos dois Que é parkour Ai Nossa Nossa Que parkour Agora a parte mais esperada Gente Eu tenho que ensinar um bug pra vocês Vem aqui ó Ó Ó Ficou pertinho daqui Uhuuu Ai De novo De novo Agora Olha Da onde eu sinto Ó Olha como é essa casa Meu Deus Aqui da onde eu sinto Tá tem uns Facebook Instagram Link Então Twitter Só falta isso na pichete ali Não tem nem Tá louco Tá louco Tá louco mais Tá galera Tem mais tempo aqui Vamos mostrar outra casa eu acho É Não é né É É É Grito Monsanga Nossa É Acho que eu tô 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 equindo Aqui é um quarto Tá Essa casa aqui é muito grande Muito Muito mesmo Então Só vou mostrar Um pouco da minha Aquela O quarto Tá que sei lá que que é isso nossa gente é muito grande outro quarto é mansão pra ele nossa gente todo perdido nessa parte aqui aqui nossa quente fundo bosta mentira é que eu não gosto eita 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 ela fala nossa eita não foi aquela que é isso sei de nada toque aquela musiqueta oxi ixi que brisa tá bom pode mais legal aqui eu já mostrei aqui dentro da casa toda que a piscina e tal nossa mas não sei nem onde entrar não sei nem onde sair do negócio que eu ai meu deus eu tenho que mudar para criativo para mostrar certinho que senão não dá eita nossa nossa meu deus tá deixa eu mostrar tá é aqui a entrada do outro lado da casa meu deus olha isso olha tem uns moldar um moldar um aqui em cima da pessoa vou descer para a direita tá aqui a entrada muito linda olha aqui é sininha das crianças mentira que é um lagueiro aqui é o meu carrão o carrão anda a 0 por horas 學am aqui é o meu Once que nós lhe 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 tá vamos entrar de novo acho que eu não mostrei muitas coisas lhe eu vi aquela porta, eu acho que é ali mesmo não, não é aqui, mentira meu tranque da mesma bola eu já mostrei isso daqui pra vocês Frank, filho da mãe, fechando a porta fechando a porta na casa do dono da casa, tá louco? tá lá? o que? o meu cavalo sumiu meu deus não ajuda a casa não, viado deixa, perfeito olha agora, ah nossa tá aqui sai da frente, aqui eu posso mostrar mais rápido da casa merda eu vi aqui não dá também vai entrar no meu cavalo vou lá, eu vou ae, viado mas depois conserto aqui no nosso nossa nossa tá, aqui eu já mostrei bonito bonito bicho eu não perco tudo aqui nessa casa eu não perco tudo aqui nessa casa aqui a sala, eu não mostrei eu acho só subir muita merda por que os cavalos andam tão rápido por que os cavalos andam tão rápido porque vocês podem sair mentira eee, não entra aqui cê bosta bosta que atrapalhou tudo cê bosta cê bosta cê bosta cê bosta cê bosta cê bosta então é isso galera espero que vocês tenham gostado deixa o like compartilha ai pros seus amigos e se inscreva no meu canal ai e deixem lá no comentário desafios, tá gente pode mandar valeu valeu galera